Olá meus amigos, hoje estamos aqui com o primeiro vídeo de The Sexy Project, um projeto que eu tenho novo dedicado à fotografia de boudoir e fotografia sensual. Trago-vos aqui a Ângela, a Ângela é a primeira modelo escolhida para o primeiro vídeo e para a primeira sessão fotográfica aqui do projeto e queria-vos dar aqui a conhecer um bocadinho da Ângela. Ângela, fala-nos de ti. Bem, Ângela, então, chamo-me a Ângela Silva, chamei-me para a família e amigos mais próximos, e um bocadinho também pelo meu lado profissional, adotei aqui este diminutivo do meu nome, achei super rir, então aproveitei aqui um bocadinho. Ângela, danço desde os dois anos, danço diversos tipos de dança, já estive num conservatório mesmo, danço samba, daí também ter um bocadinho mais à vontade com o corpo. Aqui no mundo da fotografia, e assim, de moda e de atriz, eu já gravei dois filmes, pronto, e ultimamente tenho fotografado, eu comecei um bocadinho no mundo da fotografia, um bocadinho por convite, entrei nisto numa brincadeira, num lobby, vamos divertir, tirar umas fotos e tal, e hoje em dia faço isto mesmo no meu emprego quase principal, e é algo que eu quero ainda explorar muito mais e aprender com isto todos os dias, melhorar-me e também ajudar outras pessoas a melhorar, por isso acho que estou-me no caminho certo. Os links do Instagram e do Facebook de Ângela vão estar aqui no vídeo. A experiência que eu tenho de várias pessoas que eu fotografei que têm experiência em dança é muito positiva, a pessoa tem muita expressão corporal, a dança traz esse aporte que depois as pessoas acabam por trazer para a fotografia, acaba por ser mais natural o posicionamento do corpo, tens também a experiência do samba e da dança de rua, nós sabemos que quem desfila, desfila com pouca roupa, e estás habituada, acolhem para ti, para o teu corpo, achas que isso foi uma mais-valia para este tipo de fotografia mais sensual, em que já estavas mais descontraída por causa disso? Sim, acho que tem tudo a ver, acho que está tudo relacionado um bocadinho, o facto de eu-me expor numa avenida com menos roupa, não é? Eu vejo aquilo esteticamente profissional, eu acho que estou tão à vontade de lançar com aquilo como se estivesse vestida, tal e tal como estou a fotografar, porque eu acho que estou tão focada, o que é que é preciso fazer, entregar-me o meu melhor, na avenida é um bocadinho representar a personagem que ali está, que estou a representar durante a avenida, e transmitir o mais próximo de chegar ao público do meu sentimento que estou a sentir, não quero dizer que seja o sentimento da personagem, pode ser até o meu, mas acho que é um bocadinho chegar ao público e acho que esse é o meu objetivo, e nas fotos também funciona um bocadinho assim, através das fotos transmitirmos alguma coisa, nem que seja o nosso lado de mulheres, nem que seja uma pessoa qualquer que eu imagine, um filme que eu tenha visto, seja aquilo que for, eu tenho que ir buscar um bocadinho objetivos do nosso dia-a-dia, ou sentimentos que a gente vai nos retirando daqui ou dali. Chamaste-me a atenção a uma coisa que para mim é importante, primeiro esta tua experiência também no mundo da representação, e que também traz alguma facilidade depois para a expressão corporal, mesmo para a expressão facial de quem está a ser fotografado. É uma coisa que eu costumo dizer, quer a modelos, quer a fotógrafos, ou clientes, e às vezes é difícil a pessoa saber o que é que há de fazer com o corpo, com as mãos, às vezes o mais fácil é dizer à pessoa para encarnar um personagem, de um livro, de uma telenovela, de um filme, e a pessoa entende que, ok, eu tenho que representar para a câmera, é isso mesmo, é representar para a câmera. A pessoa não tem que esquecer a sua personalidade, porque tu encarnas um personagem, através da tua vivência também, através da tua experiência pessoal, e portanto ao encarar-se um personagem, às vezes as pessoas têm medo de dizer, ah, mas esse não sou eu. Não, mas tu tens por detrás todo o teu know-how que adquiriste da tua experiência de vida, da tua maneira de ser, e portanto o facto de encarar-se um personagem só te facilita a soltar, não estás a omitir aquilo que és tu como pessoa. Portanto, às vezes, aqui, e sobretudo os fotógrafos que têm menos experiência, e as pessoas não estão habituadas a ser fotografadas, e às vezes começamos ali num impasse um bocadinho mais difícil, que o fotógrafo não está habituado a comandar ou a dizer à pessoa como é que sabe pôr, e a pessoa começa a ficar um bocadinho nervosa porque também não sabe como é que sabe pôr, e então às vezes um bocadinho esta representação, o entrar no personagem, acaba por ajudar a soltar ambas as partes e a entrarem num modo mais eficiente aqui em termos de fotografia. Eu noto isso, noto que tu estás à vontade, tens essa experiência, e portanto é algo que eu costumo dizer, quer a fotógrafos, quer a clientes, com muita frequência por causa disso. Tu és uma mulher muito bonita, muito sensual, aproveite-me porque a Ângela vai ser modelo para os próximos workshops de fotografia de boudoir, assim que o Covid deixar, devemos com certeza de marcar. Hoje estamos aqui num sítio muito bonito, que não conhecíamos nem um nem outro. Eu estou encantada, encantada, encantada. E foi a escolha perfeita para esta primeira sessão fotográfica. Como é que tu te sentistes? Não estou a dizer como modelo, mas como pessoa. Eu acho que uma sessão fotográfica, quando bem feita, deve deixar a modelo ou a mulher com a mesma sensação, como se tivesse ido a um spa. Deve sair de lá com a moral levantada, sentir-se bem consigo própria. Tu que já foste fotografada mais vezes, tu sentes isso no final de uma sessão? Eu sinto isso e sinto principalmente missão cumprida. Eu gosto muito, ainda a ficarmos a falar com a Nuna em conversa, eu gosto muito da nossa preparação, do facto de... Eu vivo muito antes. Acho que para uma sessão correr bem, não é só chegar e fotografar. Acho que tem que haver um acreditar ali forte forte e uma preparação toda, desde nós, olharmos ao espelho, perceber como é que estamos, desde a escolha da vestimenta, entretanto trocámos mensagens, fotografias e tudo mais, da escolha da vestimenta, do facto do nosso sentimento, estarmos bem connosco, de preparar uma grande bagagem disso tudo. Para quando chegarmos aqui, ok, temos tudo direitinho, vamos fotografar. E eu de facto sinto-me super bem quando acalmo a sessão, porque eu sei que durante essa sessão vivi pequenas coisas que, tada que algum ano na época estava a referir, a nossa história de vida, eu sinto que, quando estou a fotografar, também vou buscar um bocadinho essas vivências. Ou aquele sorriso, aquela pessoa que ficou-me na cabeça. Sim, sim, sim. Ou aquele olhar, ou aquele sentimento de, ok, está tudo bem. Há um fotógrafo de moda que tem uma expressão que eu acho alguma piada, e ele costumava dizer que tem que haver um namoro entre a modelo e a câmara. É verdade. E eu também acho isso. Há ali uma entrega da pessoa. A pessoa está-se a entregar à câmara e eu acho que quando isso acontece, de facto, nota-se depois nas fotografias. É verdade. É muito engraçado. Eu quero agradecer à Ângela por ter sido a primeira modelo. De facto, foi uma experiência muito agradável. nós fizemos aqui muita coisa de... Brincar-se e divertir-nos. Isto é o mais importante. E acho que isso é o que contribui para nós chegarmos ao final da sessão e sentirmos-nos bem com nós próprios. Sentimos que fizemos um bom trabalho. Se a coisa foi divertida, isso também se nota nas fotografias. Sim, sim. A pessoa não está chateada, não está amoada. E dá de si. A pessoa, quando está divertida, entrega-se mais. Eu acho que isso se nota-se muito. O que é que tu sentes quando tu estás... Ou o que é que tu procuras de sentir em termos com o fotógrafo para te entregares assim numa sã fotográfica? Sobretudo numa sã fotográfica mais sensual em que tu vais estar mais exposta. Ok. Eu procuro mostrar um bocadinho a pessoa Ângela que ninguém está habituado. Há bocado nós estávamos a conversar e o que é que eu procuro um bocadinho nisto? Primeiro, vou sempre ao encontro dos objetivos. O que é que é suposto? Os objetivos tanto da modelo como do fotógrafo. Perceber as intenções para o que é dirigido, para que público é que vai ver isso tudo. E de encontro. Lá estás. Trabalhar um bocadinho a personagem que cai ainda entre nós. Entanto que eu adoro desafios. Eu adoro desafios. Olha, faz isto assim, assim. E quando então me liberto e dizem olha, o que é que queres fazer? Ah, bem, aí olha, eu vou procurar as coisas mais maravilantes que existem que eu nunca tenha feito para me pôr à prova. Porque eu quero conhecer outras facetas minhas. E também é bom porque acho que também estimula o facto do fotógrafo preparar toda essa bagagem e enquanto nós estamos com o Anu estava a falar este namoro entre a Câmara e a modelo tem mesmo que haver esta sintonia. Isto porquê? Porque às vezes não basta só a gente ter uma pose bonita ou uma cara boa mas se a gente não não ter o sentimento para a foto ou adaptar um bocadinho a foto ao corpo da modelo neste caso o ponto de vista do fotógrafo para dar aquela intenção desejada eu acho que nada está feito. Eu acho que é preciso de todo um conjunto de muita coisa para ser uma boa foto. por isso eu acho que isto parte um bocadinho tanto de uma boa modelo como de um bom fotógrafo e acho que isto é o crescer de uma carreira de ambos os dois lados. É muito interessante esta dualidade da modelo com a câmera é um aspecto muito engraçado e que vale a pena investir nesta relação durante a sessão. Ângela muito obrigado foi um prazer fotografar-te Obrigado Vão ter aqui outro vídeo também da Ângela para ver Não pecam Espero que gostem das fotos foram feitas com muito profissionalismo aqui da parte da Ângela espero que quem já aderiu que goste do conteúdo vamos cada vez trazer mais conteúdo eu espero a este projeto ao do Sexy Project e até breve vamos trazer mais conteúdo em breve para vocês um abraço adeus Tchau.